Eu estava hoje mexendo aqui pelo meu computador, meus arquivos, eu achei um vídeo que eu gravei uns meses atrás, uns dois meses, um arquivo da banda municipal, a gente gravou essa música e eu gravei por cima de uma mídia que foi feita através do programa de edição de partitura e o mestre Beto enviou para mim a mídia e eu gravei em cima dessa mídia e eu gravei e guardei o arquivo aqui por uma pasta no meu computador e hoje eu mexendo, eu achei, eu vou postar para vocês aí, tá bom? Se vocês procurarem no Facebook da banda municipal, 28 de janeiro, vocês vão achar aí o vídeo na íntegra, né, com os participantes da banda e eu vou postar para vocês aí, tá bom? Espero que vocês curtam e vamos lá, tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!